Funcionários do Hospital Universitário em Florianópolis, em Santa Catarina, estão em greve. Eles reivindicam um reajuste salarial. Mas como é que ficam os atendimentos no local, Fernando? Vamos pra lá saber qual é o nosso Tiago Pires, ele tá na frente do HU, o HU de Floripa, mais uma greve por lá. E aí, Tiago Pires, a resposta para a seguinte pergunta. Tem atendimento? Sim, Fernando. Bom dia, Marister. Bom dia, Fernando. Sim, tem atendimento. Nós estamos acompanhando já esta luta dos funcionários do HU, da EBSER, para esse reajuste. A ministra do Trabalho, a ministra Delaide Arantes, ela que é a relatora do processo, está acompanhando, é claro, mas já determinou que durante esse estado de greve, durante essa manutenção da greve que começou na segunda-feira, que se tenha o mínimo de funcionários trabalhando 50% para as áreas administrativas e 60% para a área médica. Nós entramos em contato com a EBSER, aqui com o hospital, para saber qual o impacto desta greve que começou na segunda-feira, de fato, para a população. Pois, em nota, eles comunicaram que nenhum serviço da unidade hospitalar foi interrompido até agora. Para evitar a paralisação, então, dos serviços de saúde à população, especialmente aqueles emergenciais, e claro, né, gestão do HU realiza adequações internas de maneira provisória. Então, no máximo, por conta disso, eles avisam que pode ter uma demora maior, mas que não foi parado nenhum atendimento e ninguém vai ficar sem o atendimento até o momento. Então, essa é a notícia positiva, é justa aí o que eles estão buscando na questão do reajuste salarial. Nós estávamos aqui prontos para entrar ao vivo, quando começamos a ouvir alguns apitos bem lá em frente, eu vou pedir para o Dionei Pacheco ver se consegue pegar a imagem, porque a gente foi surpreendido, como não tinha nenhuma manifestação até então, começaram uma manifestação agora, neste exato momento, bem em frente ali, bem próximo à emergência. Então, a notícia é essa, Fernando, Maristere, quem nos assiste? A população não vai ficar, até o momento, sem os serviços prestados, mas, claro, estão oficialmente em greve, buscando para o reajuste salarial. Volto com vocês aí no estúdio.